Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã, hoje é dia 15 de agosto Nós temos feriado, não tanto por motivos religiosos, mas é claro que nós aproveitamos O feriado pela adesão do Pará Hoje nós completamos um ano da abertura do 17º Congresso Eucarístico Nacional E 15 de agosto é a festa da Assunção de Nossa Senhora A celebração litúrgica acontecerá no próximo sábado e domingo Mas eu pensei em trazer-lhes um pouco do ensinamento da Igreja a respeito de Nossa Senhora Também em função de muitas perguntas que as pessoas nos enviam Eu trago a partir do número 60 da Constituição Dogmática Lumen Gentium a respeito da Igreja Do Conselho Vaticano II Alguns pontos para o nosso conhecimento e reflexão Ensina a Igreja, o nosso mediador é um só Segundo a palavra do apóstolo, na primeira carta a Timóteo Não há senão um Deus e um mediador entre Deus e os homens O homem Jesus Cristo que se entregou a si mesmo pela redenção de todos Mas a função maternal de Maria Em relação aos homens De modo algum ofusca ou diminui esta única mediação de Cristo Antes manifesta sua eficácia Todo influxo salvador da Virgem Santíssima sobre a humanidade Se deve ao beneplácito à bondade divina E não a qualquer necessidade Deriva da abundância dos méritos de Cristo Funda-se na sua mediação E dela depende inteiramente A unindo aí toda a sua eficácia De modo algum Impede a união imediata dos fiéis com Cristo Mas Muito antes a favorece Todas as pessoas que têm uma devoção autêntica, verdadeira A Virgem Santíssima Ela imediatamente os remete A nosso Senhor Jesus Cristo A Virgem Santíssima foi predestinada desde toda a eternidade Para ser a Mãe de Deus Com a encarnação do Verbo Por disposição da divina providência Foi na terra a nobre Mãe do Redentor A sua mais generosa cooperadora E a escrava humilde do Senhor Concebendo, gerando e alimentando o Cristo Apresenta-o ao Pai no templo Parecendo com ele quando agonizava na cruz Cooperou de modo singular Com a sua fé Sua esperança E ardente caridade Na obra do Salvador Para restaurar nas almas A vida sobrenatural É por esta razão Que Nossa Senhora é considerada Nossa Mãe Na Ordem da Graça Que tipo de mediação Nossa Senhora pode exercer? A maternidade de Maria Na obra da graça Perdura sem interrupção Desde o consentimento que fielmente deu na anunciação E que manteve inabalável junto à cruz Até a consumação eterna De todos os eleitos De fato Depois de elevada ao céu E celebramos esta festa hoje Não abandonou esta missão salvadora Mas com a sua multiforme intercessão Continua a alcançarmos os dons Da salvação eterna Cuida com o amor materno Dos irmãos e seu filho Até que entre perigos e angústias Caminhando na terra Cheguem à pátria bem-aventurada Por isso A Virgem Maria É invocada na igreja Com os títulos de advogada Auxiliadora Socorro Medianeira E tantos outros títulos Ligados à experiência da devoção Na Nossa Senhora Ou manifestações que Deus permitiu No curso da história Entendemos isso De forma que nada pode tirar Nem acrescentar A dignidade E a eficácia Do único mediador Que é Jesus Cristo Alguém me diz assim Eu posso rezar diretamente a Cristo Já viu como é que é a oração da igreja? Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Por todos os séculos e séculos Dirige-se ao Pai Por Cristo no Espírito E os atos dos apóstolos Nos mostram Maria rezando com os discípulos No cenáculo E ela pode rezar por nós Ela foi assumida plenamente No mistério da sua morte Ela foi assumida Para que o seu corpo Não passasse pela corrupção Ela como foi preservada do pecado Já chegou Ela já está lá E nós temos essa certeza Temos a convicção firme E segura E portanto Ela pode rezar por nós O que dizemos na Ave Maria? Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Pode rezar por mim Pode rezar por você Como eu também posso orar por você Ou você orar por mim Mas Nossa Senhora É aquela que esteve mais próxima Como colaboradora do Redentor Nenhuma criatura pode equiparar-se Ao verbo encarnado e Redentor Mas assim como o sacerdócio de Cristo É participado de diversos modos Pelos ministros e pelo povo fiel E assim como a bondade de Deus Sendo uma só Se difunde variavelmente Pelos seres criados Assim também A mediação única do Redentor Não exclui Mas suscita nas criaturas Cooperações diversas Que participam Desta única fonte A igreja diz Esta função subordinada de Maria Não impede Que ela proclame Nossa Senhora Que ela efetivamente É medianeira de todas as graças E nós inculcamos Uns aos outros E a todos os fiéis Esta certeza A Virgem Maria Que nós homenageamos E reconhecemos Reconhecemos na sua assunção ao céu Pelo dom e missão Da maternidade divina Que a une ao seu filho Redentor E pelas singulares graças e funções Está também Intimamente ligada à igreja A mãe de Deus É o tipo e a figura da igreja Na ordem da fé Como já ensinava Santo Ambrósio O mistério da igreja A qual é também com razão Chamada mãe e virgem Maria foi adiante Como modelo Eminente E o único de virgem Maria passa na frente Porque acreditando e obedecendo Gerou na terra sem ter conhecido o varão Por obra e graça do Espírito Santo Filho do Eterno Pai Nova Eva Acreditou sem a mais leve sombra de dúvida Não na serpente antiga Mas no mensageiro celeste E deu à luz um filho Que Deus estabeleceu primogênito de muitos irmãos Isto é dos fiéis Para cuja geração e educação Ela coopera com amor de mãe Olhando para Nossa Senhora Podemos pensar também Nos exemplos que ela nos oferece A virgem já alcançou aquela perfeição Sem mancha Nem ruga Que é própria da igreja Os fiéis tem que trabalhar Por vencer o pecado E crescer na santidade E por isso Levanta os olhos para Maria Que brilha como modelo de virtudes Para toda a família dos eleitos A igreja Meditando na Virgem Contemplando a luz do verbo feito homem Penetra Cada vez mais profundamente Cheia de respeito No mistério da encarnação Pois Maria Que entrou intimamente na história da salvação E reúne em si E reflete os imperativos mais altos da nossa fé Ao ser exaltada e venerada Atrai os fiéis ao filho Ao seu sacrifício E ao amor do pai Olhemos para Nossa Senhora Elevemos-nos com ela Deixemos-nos conduzir Pelo seu exemplo Pela sua oração Para viver a nossa vida Como homens e mulheres Marcados pela força Da salvação que nos vem De nosso Senhor Jesus Cristo Querido irmão, querida irmã Permaneça conosco Daqui a pouco estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Hoje é dia 15 de agosto Dia da Assunção de Nossa Senhora É feriado E nós aproveitamos o feriado Que é civil Mas para dar o valor religioso Por causa da Assunção de Nossa Senhora Cuja celebração litúrgica Faremos no próximo domingo Às 9 horas da manhã Eu celebro a Santa Missa Na Catedral Porque é dia de São Tarcísio E todos os servidores do altar Coroinhas e acórditos Da Nossa Arquidiocese Farão uma belíssima procissão Saindo do Colégio Santo Antônio De manhã cedinho Às 8 horas E chegando à Catedral Para a Missa Às 9 horas Todos os servidores do altar Estarão presentes hoje E são convidados Nessa Missa também Há um grupo grande De diáconos 33 diáconos Que foram ordenados Há 7 anos E eles estão presentes Para agradecer a Deus Pelo dom Da vocação O dom do chamado Terminarei o meu dia 15 de agosto No qual eu comemoro 44 anos de ordenação Sacerdotal Com a Santa Missa E a ordenação Diaconal De dois jovens Da comunidade Doce Mãe de Deus Daniel E Levi A ordenação Acontecerá na paróquia De Santa Paula Fracinete Uma grande alegria Para todos nós Esta presença Da comunidade Doce Mãe de Deus Que a formação Dos seus futuros Sacerdotes A partir do ano que vem Todos os seus Seminaristas Virão para estudar Aqui na nossa Arquidiocese de Belém Deus abençoe A esses dois Que hoje são Ordenados Diáconos Aliás Como já disse Anteriormente Uma bela estação Vocacional Ordenei um padre Padre Rinaldo No último sábado Hoje dois Diáconos Neste final de semana Dom Irineu Ordena Um sacerdote Capuchinho Dia 2 de setembro A ordenação Do nosso bispo auxiliar 30 de setembro Tem uma ordenação De dois De um padre Da comunidade Dos pobres servos Há poucos dias Norineu Deu os ministérios De leitores A 40 candidatos Da escola Diaconal E daí por diante É a graça de Deus Que acontece Entre nós Perguntas Que as pessoas Nos enviaram Luiz Saldanha De Quaracim Na profissão de fé Que rezamos na missa Diz Nasceu da Virgem Maria Apareceu Sobre o Pôncio Pilatos Por que nessa oração Não se mostra A vida pública De Jesus Não é por meio Das obras Que Jesus realizou Que os apóstolos Tiveram fé em Jesus O que se percebe É que Jesus nasceu E logo sofreu Um martírio Esta oração Não apresenta Uma falha Da redação Veja só Luiz Essas foram Profissões de fé Isso que se chama Símbolo dos apóstolos Que nós usamos Na missa O outro símbolo E seno Constante Napolitano Resume as coisas Principais Da fé Jesus Jesus é o salvador Jesus é o senhor Não é Uma narrativa De todos os detalhes Quando nós Acreditamos Que ele é salvador E professamos Isso na fé Ele veio para Nos salvar Veio para Nos redimir Já estamos Na realidade Dizendo tudo Não falta Nada na redação Mas ali Estão os pontos Principais Da fé É o resumo Da nossa fé E não Uma descrição Completa Que por exemplo Nós encontramos No catecismo Da igreja católica Graça Costa Da paróquia Do arcanjo São Miguel No UNA Nas missas Durante a semana É permitido Trocar a primeira leitura Por um trecho Da vida De um santo Porque eu fui Até uma igreja E lá As pessoas Leram um pedaço Da vida De São Francisco No lugar Da primeira leitura Eu achei Muito estranho Muito bem Graça Eu tenho toda razão De achar estranho São Francisco Que é importantíssimo Qualquer santo Que a gente quiser Ter devoção Tudo isso É muito importante Liturgia Da palavra Na missa É apenas Leitura Da palavra De Deus Quando alguém Fizer isso Você com delicadeza Diz Olha O arcebispo Já explicou No programa Conversa com o meu povo Que não se pode fazer isso Você pode ler Um pedaço Da vida do santo Como introdução Da missa Ou após a comunhão Como ação de graças Mas não se substitui De jeito nenhum A palavra de Deus Por vida De qualquer santo Por mais importante Que ele seja Na santa missa É bíblia 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 Senão nós Desvalorizamos A palavra de Deus Wellington Pereira De Abaitetuba Por que a missa É a cerimônia Mais comum Entre os católicos Justamente Justamente Porque Jesus Instituiu A Eucaristia Na última ceia Fazer isto Em minha memória É o coração E a igreja Do nascer Ao pôr do sol Desde que Jesus Instituiu a Eucaristia Quando os apóstolos Começaram a celebrá-la Já com as primeiras Comunidades cristãs Atos dos apóstolos Diz Perseveravam Na fração do pão Foi o primeiro nome Da missa É o coração E a igreja ensina Que a Eucaristia É o bem espiritual Maior que a igreja Possui E é claro A igreja valoriza E celebra a Eucaristia Cada domingo Principalmente E é claro Todos os dias também Celebra a Eucaristia Antônio Muniz Da paróquia De São Francisco Xavier Como podemos sensibilizar A nossa comunidade Contribuir Mais eficazmente Efetivamente Com a Fundação Nazaré E eu lhe agradeço Muito pela sua pergunta Aproveito para dizer Que todas as paróquias Receberam Dez carnês Para que cada paróquia Nos arranje E você procure aí Na sua paróquia Você que me acompanha Nesse programa agora Saiba que você Que quer colaborar conosco Que precisamos muito Você pode procurar Você pode procurar na sua paróquia O carnê De contribuição Com a Fundação Nazaré De comunicação Com os nossos Meios de comunicação Você pode ajudar-nos A conversar com as pessoas A explicar-nos E nós começaremos Dentro de pouco tempo Um programa Em que cada mês Teremos um dia específico Para nos motivarmos Mais explicitamente A respeito dos meios De comunicação De nossa arquidiocese Eliette Mourão Da Cidade Nova 6 Em 2009 Eu fiz um encontro De formação Com o Frei Joaquim Fonseca Coordenador De Música Litúrgica Na CNBB Naquela época Ele nos ensinou A bater palmas No Glória Além de ensaiarmos Uns minutos antes Com a Assembleia Para que todos cantem Eu sabia Só na quaresma Não podia bater palmas Mas alguns padres Dizem que na missa Palmas não devem existir De maneira alguma Assim vamos de acordo Com as regras De cada paróquia Mas Existe uma recomendação Certa a se fazer Eliette Muitas coisas na igreja Devem ser resolvidas Com 90% de bom senso Você chega numa igreja E aí na hora do canto Do ato penitencial Aí tem uma bateria lá Fazendo repique Está fora de lugar Não é? Porque o canto Do ato penitencial Tem que ser mais recolhido Mais calmo Não comporta bater palmas Ah, na aclamação Cantando aleluia É claro Que ali A expressão É mais efusiva O equilíbrio É a coisa melhor Que existe Se eu chego Num lugar E vejo que as pessoas Durante o glória Batem palmas Eu não acho ruim Fico feliz Mas você vai Todos os cantos E por exemplo Em plena quaresma Ah, está escrito Que é proibido Bater palmas Na liturgia na quaresma Eu quero saber Onde que está escrito Onde que está escrito isso Não está escrito Mas é bom senso O tempo é de maior recolhimento Escolher cantos Que ajudem as pessoas A viverem a quaresma Até para valorizar O aleluia pascal Não se canta o aleluia Portanto Equilíbrio Bom senso E muitas paróquias Estão fazendo isso De uma forma Muito bonita Muito digna Em outras paróquias Às vezes Você encontra exageros Às vezes Eu falo Com o pessoal do canto Com o ministério do canto O rabo de olho Eu vejo No ato penitencial Usando Instrumentos de percussão Depois eu digo Para as pessoas Pense um pouquinho Se está sendo adequado O que vocês estão fazendo Bom senso Aí Você chega na hora Do salmo responsorial E canta uma música Que quase cinco minutos Repetindo o refrão Refrão difícil O refrão é feito Para você cantar uma vez E todo mundo repetir E simples Sem dar voltas na melodia Bom senso Equilíbrio Isso aqui As nossas paróquias Precisam aprender E aprender seriamente Caríssimo irmão Deus abençoe a sua vida E lhe conceda Todas as graças necessárias Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto